Vamos dar um tempo para falar das nossas mazelas aqui, porque elas não podem ser esquecidas, são gravíssimas para serem deixadas de lado. A gente vai mostrar para vocês agora uma reportagem que vai nos contar que um estudo revelou que quase metade das casas aqui no Brasil não tem saneamento básico, não tem esgoto tratado, não tem água tratada. Isso é claro, impacta violentamente, diretamente na saúde das pessoas. A reportagem é da Camila Yunis. Dia Mundial do Banheiro. O nome pode parecer estranho, mas a curiosa celebração em todo o dia 19 de novembro alerta para uma questão fundamental no mundo todo, a importância do acesso ao esgoto tratado. Só em São Paulo, estado mais rico do país, para se ter uma ideia, 43 mil pessoas não têm um banheiro em casa. O Coordenador-Geral de Planejamento e Políticas de Recursos Hídricos do Ministério da Integração, Alexandre Saia, alerta para o quadro catastrófico na Amazônia. Na região, a coleta e o tratamento de esgoto beneficiam apenas 15% dos moradores dessa região. Em diferentes áreas, né? E o saneamento é uma delas. Então, ele é uma referência para se mapear essas áreas críticas. A lei que atualizou o marco do saneamento entrou em vigor em 2020, com a meta de universalizar o serviço até 2033. Após três anos, quase 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada e cerca de 100 milhões não têm coleta de esgoto. O Coordenador do MBA em Saneamento Básico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Elcires Freire, afirma que governo e Congresso precisam avançar na regulamentação do setor. Nós já tivemos provas históricas de quando a sociedade brasileira se coloca unida a um determinado objetivo. A gente é capaz, nós somos capazes de construir uma capital federal em cinco anos, na época mostrando o grande potencial que a sociedade brasileira tem. É preciso que o saneamento, para que a gente atinja as metas, seja colocado como uma prioridade nacional e um esforço não só dos gestores municipais ou estaduais ou federais, mas de toda a sociedade civil, com uma clareza de propósito que é levar o saneamento básico, que é fundamental a toda a nossa população. Para a representante da Associação de Concessionárias Privadas de Serviços de Água e Esgoto, Ilana Ferreira, a abertura do investimento privado na área tem melhorado o acesso da população à água tratada e ao esgoto coletado. O respeito e a manutenção da legislação é fator chave. Ilana lembra, porém, que o acesso ao saneamento básico reflete as desigualdades estruturais do país, afetando historicamente os mais pobres. Há modelagens muito positivas que podem e devem ser replicadas. E quando nós olhamos para o futuro do saneamento, tendo em mente o perfil do brasileiro que não tem saneamento, nós temos um grande desafio, é claro. Se não criarmos uma inflexão nessa curva que nós já começamos a observar, a universalização do esgoto só ocorre em 2060. Aí nós olhamos, mas a água vem depois, não faz sentido, faz, porque a água é 99%. E sempre o último passo, ele é mais demorado, ele é mais... Segundo a representante das empresas privadas de saneamento, se as políticas de universalização dos serviços até 2033 fossem cumpridas dentro do prazo, o Brasil poderia ter diversos ganhos na saúde pública e na economia, como, por exemplo, a geração de cerca de 3 milhões e 600 mil empregos no setor.